Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal A Natureza e Você E o assunto do nosso vídeo hoje será replante de orquídea Vamos ver aqui na prática como podemos ajudar as nossas meninas Para que elas fiquem bem, dando para ela uma nova casinha Então se gosta desse tipo de assunto e quer saber como replantar aí a tua menina Que está em casa, está suspeitando que ela precisa de uma casa nova Então fica aqui comigo até o final deste vídeo E se estiver gostando do conteúdo, já te peço por gentileza Me dá uma ajudinha, deixa aí o seu like para ajudar que esse vídeo Seja divulgado pelo Youtube para outras pessoas E se puderem ajudar mais ainda, compartilhe aí para outros que gostam de orquídea E que precisam dar uma ajudinha a esta planta Então sem mais demora, vamos ao assunto do nosso vídeo Então pessoal, eu tenho aqui esta menina, é uma catileia Dorothy Que nós vamos hoje usá-la como exemplo Estava precisando de um replante, está em um vaso plástico E eu vou mudar para este vaso aqui Que é um vaso que atende melhor ao meu tipo de cultivo E os materiais que nós vamos usar é Pote de barro Isopor Materiais bem simples aí que qualquer um tem em casa E pedra brita, né? Eu gosto muito de usar pedra brita aqui em casa Por causa da durabilidade desse material Então vamos aqui sem mais demora Vamos já abrir aqui esta menina Tirar ela aqui do pote Para a gente ver Talvez se você é uma pessoa que está iniciando agora Você vai fazer seu primeiro replante Então uma forma simples de tirar a orquídea do vaso É apertando o vaso, está vendo? Aperta Não fique com medo de que vai quebrar as raízes não Porque é assim mesmo Mesmo que quebre um ou duas Não fica triste não Porque faz parte mesmo As orquídeas elas logo recuperam suas raízes É importante lembrar que o replante deve ser feito Na época da brotação Da orquídea como raízes, brotos Olha, já estava precisando mesmo Está vendo? Já estava precisando mesmo do replante Porque o substrato dela aqui Está bem ruim Bastante Já decomposto E a partir daqui A partir desse momento aqui Esse tipo de substrato Já começa a causar dano A orquídea Dando as raízes da orquídea Por quê? Porque ele fica ácido Queima as pontas da raiz E a gente sabe que Raiz de orquídea com as pontas queimadas Se ela não conseguir Ficar bem A orquídea toda vai padecer Então eu vou limpar isto aqui Eu vou aqui fora limpar E já retorno Pronto Olha, eu tive até uma surpresa Isso vai acontecer de vez em quando A gente pensar que está com uma orquídea Estar com duas Às vezes na hora o produtor junta as duas Para poder fazer um volume maior E vende essas orquídeas assim E a gente só descobre essas surpresinhas Que na verdade é muito bom, né? Quando a gente vai fazer o replante Então nós vimos aqui que essa menina Estava já bem precisando mesmo Foi no limite Eu cheguei no limite Por que eu sei que está no limite? Você está vendo que as raízes Que estavam dentro do pote Estão, ó Toda preta Sabe? Ó Bem debilitadinhas Está bem a orquídea Mas, tipo assim Foi no ponto certo E isso se deu muito Devido ao fato De ela estar em um pote plástico Aqui no meu cultivo O local é muito úmido Então eu sempre vou Optar por vasos de barro Se você tem a mesma situação aí Não estou dizendo que seja obrigatório Mas de repente Algo a se pensar Se você está tendo muita morte Entre as suas orquídeas Pode ser que seja o vaso Que ela esteja Que por cima a raiz esteja bem Verdinha Como está aqui Mas embaixo Mesmo está triste Então é isso Agora nós vamos aqui Fazer uma limpezinha Básica Não precisa sair cortando As raízes da orquídea não Estou limpando só Raízes que eu sei Que realmente Estão assim Ruins Como é que a gente sabe disso Quando você aperta E está sequinha Sabe Molhada Mas quando você aperta assim Você sente que não tem Nenhuma consistência Então a raiz não está legal Nesse caso aqui Foram muito poucas Que estavam nessa situação Eu vou fazer o replante Desta parte aqui Temos duas Mas eu vou usar esse aqui Então vamos Começando Eita Tentei evitar sujeira Mas caiu no pote aqui Vou botar aqui Alguns pedaços de isopor Porque o pote Ele é fundo Um detalhe pessoal Ao longo do tempo Conforme você vai Se aprofundando No cultivo Você por si só Vai começar a perceber Que tipo de pote Você deve colocar É um pote de barro? Sim Mas ele é fundo Para esse tipo de orquídea Aqui não é muito Ideal não Porque as orquídeas Elas costumam Vegetar Com suas raízes expostas Então Um pote fundo Tem que ter Uma drenagem Muito boa Para esse tipo aqui De orquídea Então eu vou preencher Para que ela fique Mais superficial Mais próximo Do que ela teria Em uma árvore Você pode pegar Qualquer isopor Mesmo aí E joga no pote Não tem Tamanho certo Um jeito que fique Confortável Para você lidar Com isso Aqui Pronto Mais ou menos Ficou nessa quantidade Aqui Deixa eu ver se dá Para pegar Está vendo? Não muito Aqui Na altura Um pouco depois Desse furo Aqui Um pouquinho só mais alto Depois desse furo Por quê? Porque ainda vou jogar As pedras Aí agora Nós vamos Para pedra Brita Qual pedra É melhor? Tem gente que usa Pedra zero Eu já usei Mas eu gosto Da pedra um Porque permite Que as raízes Da orquídea Se espalhem melhor Elas se entrelaçam De forma Mais fácil E quais são os cuidados Que eu tenho aqui Com as pedras? Eu lavo bastante Dou uma boa lavada Antes Não ferro não Dou uma boa lavada Antes Para garantir Que não tem terra Nem caramujo E Lá no que vamos Detalhe Está vendo Esta parte aqui Esse bulbo aqui Traseiro Não tem brotinho Saindo Este aqui Tem broto Saindo Então Essa é a parte Frontal da planta A orquídea Se a gente não está Colocando Nenhum tronco De madeira Tronco só pode ser De madeira Eu acho Tem uns sintéticos Então Esta parte aqui Que não está saindo Brotação A gente vai encostar Mais para trás Do vaso Porque a tendência Dela É andar Esta daqui É um tipo de orquídea Que ela vai Se movimentando Dentro do vaso Então a gente Puxa bastante Para trás O bom Que esta daqui Não tem nada Nascendo aqui Para trás Então está fácil De a gente fazer isso A orquídea Às vezes Solta broto Atrás Solta sim Mas Bem mais difícil Que aqui Só quando Ela perde uma frente Que ela emite Então Vamos pela parte Mais simples E agora Nós vamos fixar Esta orquídea Aqui Mais pedra Ó Ah Mas eu estou com medo De que Você pedra brita Pote de vaso A orquídea Vai secar Mais rápido E talvez Desidrate Isso pode acontecer? Então como é que Eu faço aqui Para resolver Este detalhe aqui Ó Gente desculpa Não dá para filmar Dentro do vaso Exatamente Por causa aqui Do suporte aqui Mas eu vou fazer O meu melhor aqui Então Eu estava dizendo Então como é que A gente vai resolver Isso aqui Já vou Mostrar a vocês Como é que Eu resolvo Aqui em casa Essa questão Como está aqui Bem para trás Não sei se eu Deixo mais para trás Vou botar uma Britazinha aqui Só para Firmar Se tivesse pinos Eu também Colocaria alguns Aqui ó Mas o porquê Que eu escolho A brita Se você não é Aquela pessoa Que gosta de ficar Replantando Como eu Eu não gosto De ficar replantando Então eu procuro Dar para ela Algo que seja Mais durável Brita Não se decompõe Não é verdade? Então é por isso Que eu faço Utilização Da pedra brita Suspender ela aqui Mais um pouquinho Porque eu quero Que essa menina Fique o mais alto Possível Não quero que ela Vá para o fundo Do pote não Não é meu objetivo não E aqui em cima Tudo tem que ocorrer Aqui em cima E mesmo que as raízes Dela desçam A gente vai O que é que ela vai Encontrar ali embaixo? Exopor Exopor também Não vai se decompor Fácil mesmo Nem sei quantos anos Ele demora Para se decompor Na natureza Então a gente já está Fazendo aqui Uma boa utilização dele Ó A orquídea ficou firme Mas ficou aquela pergunta Será que a orquídea Não vai desidratar Facilmente? Vamos pedir ajuda Aqui ao nosso amigo Musgo Né Ou espalho Então deixa eu apresentar A vocês O meu amiguinho aqui Que ajuda Nessa questão Vou colocar muito? Não Ó Quando você for usar o espalho Umideça ele Que fica melhor de trabalhar Eu é porque já estou aqui Já há um tempo Usando o espalho Então não tenho essa necessidade Vou colocar em todo o pote? Não Porque o meu orquidário É aberto Se eu estou sempre recebendo Qualquer chuva que venha aqui Minhas orquídeas vão receber Essa chuva por completo Gente Eu não costumo sair tirando Orquídea e colocando Para dentro de casa É certo Se está com uma linda floração Que eu gosto muito Uma orquídea novata Que era o caso desta aqui Então eu já não vou deixar ali Porque eu sei que ela não está No replante Apropriado para esta situação Mas quando ela já está Dentro do replante Correto Eu não tiro E coloco dentro de casa E boto para fora Não Eu já passei por essa Essa etapa Já abri mão disso Então eu já planto Pensando uns dias À frente Sabe? Então aí o que eu vou botar? Em alguns cantos Do pote Eu vou botar o esfagno Em cima Porque naqueles dias De muita água Se der muita água E tiver muita raiz Por perto Eu tiro o excesso Que eu não sou boba Nem nada Aqui ó Eu vou colocar Nesse buraquinho Que eu vi no canal Ali do Do Marcos Júnior Ele ensinando Botar alguns pouquinhos Assim nos buraquinhos Para ajudar as raízes Então vamos Copiar O que é bom Botei aqui Alguma coisa Mas também Não muita coisa Conforme A orquídea For receber Na água Ela vai procurar Esse esfagno aqui Até o momento Dela fixar Suas raízes Detalhe pessoal Não precisei Usar fixadores Por que? Esta orquídea Ó Tá firme Mas se ela Tivesse balançando O que é que eu faria? Eu contaria Com o auxílio Desse ajudador aqui Que é um palito De sorvete Que pra mim Eu gosto muito Porque ele ó Ele é mais Mais fácil de lidar Ele é mais flexível E colocaria Ele nos cantos Do vaso Ó Pra fixar Tá vendo? Esse aqui Tá um pouquinho Mais curto Então teria que ser Um pouquinho Ó Mas aqui no canto Ele vai ó Tá vendo? Ó Fixa que é uma beleza A orquídea Não tem como sair daqui Se ela receber Um palito desse E assim A gente faria Aqui atrás também Se necessário fosse Mas não é Então ó Aqui está o nosso Replante Eu espero Que tenha sido De algum tipo De ajuda aí Pra vocês Eu sempre sei Que apesar de replante Ser uma coisa Muito batida Aqui no canal Na maioria dos canais De orquídea E outros tipos De plantas Replante é algo Muito batido Mas é sempre Muito necessário Porque está sempre Entrando pessoas Novas no canal Que são iniciantes No cultivo de orquídea E que esses vídeos Acabam por ajudar Essas pessoas Se você chegou Comigo até aqui Desse vídeo Então é porque você Achou alguma coisa Interessante aqui Não é verdade? Então se puder Me dá uma ajuda Contribui aí Com o teu like É só isso Que eu te peço O like E se puder Compartilhe por favor Aí com outras pessoas Que você conhece Que gostam de orquídea Então até o próximo vídeo E fique com Deus Tchau